Conhecemos bem a equipa da Geórgia, sabemos que dos jogadores que têm na sua seleção principal e que podem descer e acrescentar qualidade à equipa que normalmente tem feito os jogos de sub-21 têm centrais fortes fisicamente, com qualidade a sair a jogar, têm jogadores no meio-campo bastante agressivos, têm um jogador na posição 10 que é extremamente versátil, com muita qualidade no passe, portanto nós sabemos que vamos ter dificuldade. Em relação à ausência do Fábio, é evidente que tem peso, o Fábio os números demonstram, era um jogador muito influente naquilo que é a nossa equipa e que é a forma de jogar da nossa equipa, é alguém que está connosco desde a geração passada, teve uma ótima fase final da geração passada também, é um jogador que claro que nos vai fazer falta, como nos fariam falta também os jogadores que se lesionaram e que fizeram parte deste apuramento, que nos ajudaram durante este apuramento e eu quero aproveitar hoje, porque é a primeira vez que falo com vocês após as lesões do Tomás Tavares, a lesão do Fábio, para vos dizer mais uma vez aquilo que disse anteriormente em relação a outros, em relação ao Dejaló, em relação ao João Mário, em relação ao David Acosta, ao Tomás Esteves, lamento muito, lamento mesmo muito eles não poderem estar aqui por lesão. O facto do campeonato ser nesta altura é complicado, estão os jogadores de férias, mas a partir do Diego não seria a substituição imediata e normal, acontece que a maior parte dos jogadores está parada há mais de 15 dias e não era expectável que alguém que estivesse parado há mais de 15 dias chegasse aqui e em 3 dias pudesse jogar. Sendo assim, aproveitamos o facto da seleção de sub-19 estarem a treinar há mais de uma semana, de ter mais jogadores do que aqueles que pode levar também, de sabermos a qualidade que há naqueles jogadores e neste caso do Diego, claro que conhecíamos o Diego, o que eu não poderia dizer era que seria ele o chamado nesta altura. Recordo-me que já chamamos o Diego há um ano, sensivelmente há um ano pós sub-21, ele na altura lesionou-se e não conseguiu vir, mas era alguém a quem gostamos das características e entendemos por bem trazê-lo para o nosso grupo. Sabemos bem aquilo que ele nos pode dar, também sabemos aquilo que ele não nos pode dar ainda, mas acho que pode ser uma peça importante no equilíbrio do nosso grupo.